Pelo menos 25 pessoas morreram e duas ficaram feridas esta sexta-feira à noite na queda de um avião militar na Ucrânia. O aparelho, um Antonov-26, despenhou-se quando se preparava para aterrar no aeroporto de Chuhuiv, na região de Karkovia. A bordo estariam 27 pessoas, a maioria cadetes da Universidade da Força Aérea Ucraniana. O diretor adjunto da instituição disse saber indícios de uma falha no motor esquerdo do avião, mas prometeu mais informações após a leitura da caixa negra do aparelho. O avião tinha mais de 40 anos no ativo. A agência Ucrinoform avança que o aparelho teve a vida útil prolongada por mais dois anos. Foi aberta uma investigação às causas do acidente e instaurado um processo penal por suspeitas de violação das regras de voo. Pelo menos um dos feridos terá 90% do corpo queimado. O presidente Volodymyr Zelensky é esperado em Karkovia, onde este sábado foi declarado dia de luto pelas vítimas deste acidente.